Eu tenho saudades Saudades da intimidade Eu tenho saudades Saudades da intimidade Me leva de volta ao jardim Me leva de volta ao jardim Eu tenho saudades Saudades da intimidade Eu tenho saudades Saudades da intimidade Me leva de volta ao jardim Me leva de volta ao jardim Pai Me perdi dentro de mim Pai Me perdi dentro de mim Me leva de volta ao jardim Me leva de volta ao jardim Eu tenho saudades Eu tenho saudades Saudades da intimidade Eu tenho saudades Saudades da intimidade Eu tenho saudades Eu tenho saudades Pai Pai Me perdi dentro de mim Deus Pai Eu me perdi Me leva de volta ao jardim 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 Oh, de Ti, Deus Eu tenho saudades de Ti Oh, eu tenho saudades de Ti Eu tenho saudades de Ti Eu tenho saudades, saudades na intimidade Eu tenho saudades